Hoje, nós vamos começar uma série de vídeos de exercícios de raciocínio lógico-matemático utilizando lógica proposicional. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aquelas equivalências lógicas que nós já vimos em vídeos anteriores e as regras de inferência que nós também já vimos em vídeos anteriores e que os links estão aqui em cima no card, para provar algumas proposições. E qual que vai ser a ideia? A ideia é que a gente vai supor algumas proposições, que vão ser chamadas de premissas, e a partir dessas premissas, a gente vai tentar provar algumas proposições, usando, como eu falei, as regras de inferência e as equivalências lógicas. Serão nesses vídeos que a gente vai aglutinar todo o conteúdo, tudo que a gente já aprendeu de lógica proposicional, para consolidar os nossos conhecimentos. Então, se você quer finalizar esse curso com chave de ouro, continue assistindo essa nova série de vídeos. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Como eu falei, o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar algumas proposições, que a gente vai chamar de premissas, e a partir dessas premissas, a gente vai tentar provar algumas outras proposições, usando as regras de inferência e as equivalências lógicas. O primeiro exercício tem A, implica em B ou C, e não B, e não C. Isso implica em não A. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir qual é o condicional mais importante. Qual é o condicional que vai separar, antes dele, que são as premissas, que é tudo aquilo que eu suponho que é verdade, ou tudo aquilo que é verdade, do consequente, que é daquilo que eu quero provar. Nesse caso, fica fácil de ver que as minhas premissas são A, implica em B ou C, que é a primeira premissa, não B é a segunda, e não C é a terceira. E o que eu quero provar é o não A. E o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu tenho que colocar em cada linha uma premissa, linha 1 a primeira premissa, linha 2 a segunda premissa, linha 3 a terceira premissa, e coloco um P depois de cada linha para mostrar que essas são premissas. E eu tenho, pela premissa 2, que é não B, e pela premissa 3, que é não C, são duas verdades, e eu posso juntar essas verdades usando a regra de inferência que a gente já viu, que chama conjunção. Então, eu posso colocar não B e não C, usando as linhas 2 e 3, conjunção. Quer dizer, eu peguei a linha 2 e a linha 3 e fiz a conjunção delas, criando uma proposição composta. Mas observe que eu tenho não B e não C, e eu tenho o não antes do B e o não antes do C. E eu sei que tem a regra de demódromo, que a gente já viu aqui nesse canal, que eu posso colocar um não para fora e mudar o sinal. O que era I vira O, o que era O vira I. Então, eu vou ter não, abre parênteses, B ou C, por 4, demorga. E agora ficou fácil, por quê? Porque pela primeira premissa, eu tenho A implica em B ou C. E na quinta linha, eu tenho não B ou C. Quer dizer, eu tenho exatamente a negação do condicional da primeira. E isso nos lembra a regra Modus Tollens, que fala o seguinte, olha, se eu tenho, se chover eu vou ao cinema e eu não fui ao cinema, então eu posso dizer que não choveu. Qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho um condicional. Uma coisa implica em outra. E a negação do consequente, então eu posso negar o antecedente. E negando o antecedente, eu posso dizer que não A é verdade, por 1 e 5 Modus Tollens. E coloco no final CQD, que é como queríamos demonstrar. Está aprovada a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. O que ela fala? Ela fala que não A, I, B, I, B implica, abre parênteses, A ou C, fecha parênteses, isso tudo implica em C. Então, nesse caso, quais são as minhas premissas? Eu vou ter três premissas. Quais são? Não A, a primeira premissa, B, a segunda premissa, e B implica, cabe parênteses, A ou C, fecha parênteses, a terceira premissa. E o que eu quero provar? Eu quero provar C. Observe que pela premissa 2, eu tenho B, e pela premissa 3, eu tenho B implica em A ou C. Opa, mas se B é verdade e B implica em A ou C, o que eu posso fazer? Eu posso inferir A ou C por 2 e 3 modus ponens. E se eu tenho A ou C, quer dizer, eu tenho uma coisa ou outra, eu posso negar a primeira parte, seria, nesse caso, não A, colocar o implica e colocar a segunda parte. Então, seria não A implica em C. Mas pela primeira premissa lá, eu tenho não A. E eu tenho, lá embaixo, não A implica em C. Se eu tenho não A e não A implica em C, eu posso chegar à conclusão de C por 1 e por 5 modus ponens. E finalizo a questão colocando C, que é D. Quer dizer, está provado, eu usei as três premissas, e a partir dessas três premissas, eu cheguei na conclusão de C. A terceira questão, eu tenho não A e A ou B, e isso tudo implica em B. Essa regrinha, a gente vai ver depois, que é chamada de cirurgismo disjuntivo. Mas, por enquanto, eu vou provar para vocês, sem falar desse nome, tá bom? Então, quais são as minhas premissas? Não A e A ou B. E o que eu quero provar? Eu quero provar que B é verdade. Como é que eu faço? Eu coloco as duas premissas, não A primeira e A ou B a segunda, mas eu sei que A ou B eu posso usar o condicional e transformar em não A implica em B. E se eu tenho como premissa o não A e tenho não A implica em B, eu posso chegar em B por 1 e 4 modus ponens. E está provada a questão. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa com esses exercícios, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. Nessa próxima questão, eu vou ensinar um conceito diferente para vocês. O conceito de hipótese. O que eu tenho? Eu tenho como premissas A implica em B, a primeira premissa. Tenho a segunda, que A implica a parêntese, B implica em C, fecha parênteses, a segunda premissa e tenho no final A implica em C. Observe aqui qual é o meu condicional principal. O meu condicional principal é esse antes do A implica em C. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que está à esquerda, eu já sei, são as minhas premissas, e o que está à direita é o que eu quero provar. Então, quais são as minhas premissas? São A implica em B, a primeira premissa, e A implica, abre parênteses, B implica em C, fecha parênteses, a segunda premissa. Muito bem. Mas eu quero agora provar o quê? Que A implica em C. O que é o A implica em C? O A implica em C é um condicional. No sentido, por exemplo, de se chover, eu vou ao cinema. Como é que eu provo que se chover, eu vou ao cinema? Para provar isso, eu tenho que supor que vai chover. Porque como é que eu vou provar se não chover? Se eu falar para você, se chover, eu vou ao cinema, como é que você vai dizer se eu estou mentindo ou não se não choveu? Porque se não choveu, eu não posso provar nada. Agora, se choveu, eu posso ver. Se choveu e você não foi no cinema, então você está mentindo. E se você foi no cinema, você está falando a verdade. Então, para esse tipo de questão que tem um condicional, eu posso provar supondo um antecedente. Só que isso não vai ser mais uma premissa, porque a premissa é uma coisa que é verdadeira mesmo. E o que a gente vai chamar disso é de hipótese. Então, eu vou colocar como hipótese A, que é o antecedente do condicional que eu quero provar. E se eu tenho A como hipótese e como premissa, a primeira premissa que A implica em B, então eu posso inferir B do 1 e 3 modus ponens. Se eu tenho que A é verdade e A implica em B que implica em C, B e C entre parênteses, que é a segunda premissa, eu posso usar a segunda e a terceira por modus ponens e chegar à conclusão que B implica em C, também usando modus ponens. E se eu tenho que B implica em C e B é verdade, porque eu já descobri que B é verdade, eu posso chegar por modus ponens da linha 4 e da linha 5 e dizer que C é verdade. Então, está provado que se A, então C. Como é que eu provei? Revisando, né? Eu supuso A como hipótese, que é o antecedente daquilo que eu quero provar, e cheguei na conclusão do consequente, que é o C. Sendo assim, eu consigo provar qualquer questão desse tipo. Só um parêntese. Não necessariamente eu preciso usar essa hipótese para provar. Tem questões que eu até vou mostrar para vocês que nem é necessário isso, mas essa forma funciona e muitas vezes é a forma mais prática de tentar provar esse tipo de questão. E esse foi o nosso primeiro vídeo de exercícios utilizando as regras de inferência e as regras de equivalência que nós já vimos. No próximo vídeo, nós vamos falar de uma regra muito utilizada e muito útil chamada redução ao absurdo, que ela pode ser usada para provar diversas questões. Então, até o próximo vídeo.